Bem-vindos ao Apartamento 21, depois de o quê? Opa, Liz... 3, 2, 1... 6 meses... Bem-vindos ao Apartamento 21, depois de... Já tá gritando quem é, vovó? Bem-vindos ao Apartamento 21, depois de 6 meses aqui na reforma, a gente foi fazendo devagarzinho, né amor? Eu acho que isso foi importante também, curtir o processo... Quando também já tinha demorado tantos anos para a gente fazer, qual que era a diferença de fazer rápido e devagar? É, mas é nesse vídeo aqui que vocês vão conferir o resultado do nosso banheiro, com algumas soluções que a gente encontrou para esse pequeno espaço para transformar ele num banheiro para toda a nossa família, né, Liz? Para três mães e o Bruce. É, você gostou, né, filha? Isso significa que ela gostou e quer descer para brincar com o Bruce. Então, vale. Então, roda a vinheta! Vou aproveitar mesmo o porcelanato, né, Juco? Opa! Opa! E para você que nem sabia que a gente estava reformando esse banheiro, eu recomendo o quê? Se inscrever aqui nesse canal, conferir a playlist que a gente fez, uma playlist em que a gente faz o tour antes do banheiro, mostra algumas soluções mesmo durante a obra, o quebra-quebra, e também segue a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba apto.21, para ficar sempre atualizado, principalmente nas nossas reformas, nas nossas transformações. Bom, eu vou começar falando aqui dos revestimentos. A gente escolheu esse aqui, 15x15, que é da coleção Boreal da Eliane. O nome dele é Austral. Vai aparecer aqui, né, o nome desse revestimento. E a gente gostou muito dele porque ele dá esse ar de casa de vó, sabe? É bem afetivo esse formato. A gente optou por esse desenho floral, rosa e branco, né? E a gente combinou ele com esse piso, que é o Micron Rosa também, que ele é bem bonito mesmo. Ele é um Texton, né? O Texton é um tipo de porcelanato bem tecnológico, bem resistente, resistente fisicamente falando, né? Então, a riscos, manchas, né? E quimicamente também. Então, a gente, inclusive, fez um vídeo aqui com vários testes. A gente testou com café, com suco de limão, com maquiagem. E acaba sendo uma solução bem legal, não só para grandes empreendimentos, né? Para lugares com alto tráfego, então, como aeroporto, lojas, supermercados. Mas ele também serve para pequenas reformas, como a gente fez aqui nesse banheiro. Bom, outra coisa também que fez muito sucesso, a gente até achou que não ia entrar nesse banheiro, mas ela se desmontou toda, enfim, deu super certo. Foi o nosso ofurozinho aqui, nossa banheira. Ela tem 90, assim, né? Por 70. E claro, aproveitando para tirar dúvidas de muita gente, é importante, sim, você fazer o cálculo da sua laje. Normalmente, os apartamentos, eles têm, mais ou menos, eles aguentam de 150 a 200 quilos por metro quadrado. Então, se você tem alguma dúvida, contrata um engenheiro ou um arquiteto, enfim, para fazer esse cálculo para você, que acaba sendo um cálculo bem importante. Porque, apesar da banheira ser levinha e tudo, a água, né, que pesa. Então, você precisa considerar o peso da água, o peso de quem vai usar a banheira. Então, é um cálculo muito simples de fazer, muito rápido, muito fácil. E, na maioria das vezes, dá certo. Cabe uma pessoa aqui sentada, com as pernas cruzadas ou dobradas. Quando eu tomo banho com a Alice também, a Alice fica aqui, né, comigo. E fica super bem, super confortável, de verdade, assim. E até, né, para curtir esse momento de relaxamento aqui na banheira, a gente fez essa prateleira lá na Firma 21. Ela corre, tá vendo? Olha só que legal. Aí, aqui dá para colocar uma taça, um copo, alguma coisa assim. É, aqui também dá para colocar alguma coisinha, um chocolatinho, uma frutinha também. Aqui você apoia o celular ou mesmo o tablet, né, Kindle, enfim, para ler. Ainda não tive a sorte, né, de usar ela sozinha aqui, porque toda vez que eu vou tomar banho, a Alice quer tomar banho comigo aqui na banheira. Ó, falando na... Neném, vem cá. Você quer... Ah! O microfone. Cuidado com o microfone da mamãe. Vai chegar essa hora de usar o microfone ainda, tá? Quando você começar a falar. E aí, aqui também, a gente fez o registro tanto para água quente e água fria. E esse aqui, ó, de cima, a gente usa para o chuveiro, né? Então, quando a gente quer usar o chuveiro, a gente desliga a bica e abre esse aqui e usa. Então, ficou tudo numa ligação só, super prático aqui. E uma altura boa, né, filha? Uma altura boa para a gente usar aqui as coisas, shampoo, sabonete, né? A Alice gosta muito dessa banheira. E aqui, né, quando a mamãe não está usando assim, a Alice põe o quê? Põe o patinho, põe o livrinho... É, põe o patinho, ela está pedindo o patinho. Então, é isso. Mostra o patinho. Pronto. E aí, como a Alice gosta bastante de jogar água, também, quando eu estou usando a banheira, eu fecho também a cortininha aqui, ó. Vou demonstrar para vocês. Que aí a Alice pode jogar água à vontade, né, filha? E a gente, ó, fica aqui, ó. Só a gente. Reservadinha. Mamãe! Ei, você viu, filha? É. Ah, e foi muito importante na parte de iluminação a gente ter colocado aqui uma luz dentro, né? Como eu disse, essa cortina é blackout. É assim que a Alice usa a prateleira. Mas, como eu disse, essa cortina é blackout, então a gente ter colocado uma iluminação do lado de cá fez mesmo toda a diferença. E essa iluminação é uma iluminação inteligente, que eu consigo mexer aqui, ó, do aplicativo do celular. Deixa a mamãe demonstrar. Bom, então o celular costuma ficar aqui, né, Alice? Alice, é, e aí... Fala aí, Alice. A gente vai mudando aqui, ó, a luz. A gente coloca uma luz de relaxamento. É, vamos colocar, ó. Vamos mexer na luz da banheira. Aqui, ó. A luz da banheira, a gente coloca, ó, uma luz de relaxamento. A gente também pode colocar... É, a gente coloca também uma luz verde, uma luz azul. E aí a gente vai brincando também. Aqui dentro, né, filha? Vai entendendo de cromoterapia, né? Pra Alice ficar relaxada, porque a gente faz tudo isso aqui... Pra quê? Pra Alice relaxar, entendeu? Porque se a Alice dorme, a gente dorme. Bom, e aí terminando essa parte aqui do banho, né, a gente fez uma prateleira também usando o mesmo material do piso. Ela é feita em porcelanato, no Texton. É... E aí a gente fez ela numa altura que serviria tanto pra banheira quanto pro chuveiro. E aí vocês devem estar se perguntando, ah, mas não molha, né? Quando usa o chuveiro e tudo, a gente teve uma ideia muito legal. Que foi usar, ó, essa cortina aqui. É uma cortina rolon. Ela é de PVC, daquelas blackouts anti-mofo. Isso é uma informação importante. E aí a gente consegue fechar ela até o chão, né, por essa cordinha aqui. Então a gente usa a banheira, a gente usa o chuveiro, enfim. E aí a água, a água bate na cortina, escorre pro chão. É importante falar aqui que ela fica, é, na... É, fica pro lado de lá da soleira, pro lado da parte molhada, né, na área molhada mesmo do banheiro. Porque a água bate na cortina, escorre e já vai direto pro ralo. E essa foi uma solução bem bacana, porque entre as outras opções que a gente tinha, era colocar um box de vidro. Mas ia ficar muito complicado pra limpar. A banheira é levinha, vou mostrar pra vocês. A banheira é bem levinha, então a gente consegue arrastar a banheira pro lado de cá, limpar bem. E se a gente colocasse um vidro aqui, provavelmente essa facilidade de limpeza a gente não ia ter. Não sei como a gente faria pra limpar, né. Teria mesmo que jogar água, enfim, ver alguma coisa mais fininha, enfim, pra limpar. É, e a outra opção que a gente tinha também era uma cortina, aquelas cortinas de PVC. E eu acho que talvez não ia ficar tão legal aqui, né. Ainda mais que essas cortinas também, elas acabam molhando de alguma forma o banheiro. Então essa foi uma solução que a gente encontrou. Fica dois vãos, né, fica um vãozinho de cá, um vãozinho de cá, mas que quase não passa água, quase não respinga água. Molha muito, muito, muito pouco, assim. Se você... o Pablo que é mais alto do que eu, né, então a água bate no ombro dele. Então de vez em quando, quando ele toma banho aqui no chuveiro, molha um pouquinho, mas é muito, muito, muito pouco. Menos do que qualquer uma das outras duas opções. Bom, por fim, o ralo linear acabou de ser uma solução muito boa. A gente já tá usando o banheiro já tem um tempo, né, com a banheira e tudo. E ele acabou sendo uma solução perfeita mesmo. É, deu muito certo, a gente não teve nenhum problema da água voltar. Não teve mais problema tanto de cheiro, né, de inseto também não. E até aproveitando que tá friozinho, chegou o inverno aqui em São Paulo. Essa dica aqui, gente, foi realmente incrível, assim, nesse inverno. Porque a toalha fica quentinha, ó. Eu deixo aqui. Inclusive é até legal pra secar a toalha, né. Às vezes o apartamento não tem um lugar legal pra secar, ainda mais nesse tempo frio, né. A toalha parece que não fica seca, tá sempre úmida. Essa aqui também é uma dica legal até, não só pra você se secar, né, com a toalha quentinha, mas também pra secar. Tem um lugar pra secar a toalha no banheiro. Então essa ideia também é bem legal. É, eu tenho usado bastante mesmo esse aquecedor de toalha. E eu vou chamar o Pablo aqui pra contar desse outro lado aqui pra vocês. Algumas soluções que a gente pensou juntos também pra essa parte da bancada. Bom, pro lado de cá, a solução que a gente encontrou foi fazer esse armarinho. A gente fez uma estrutura com MDF, a gente cortou as ripas, fizemos a moldura e depois fizemos as prateleiras. Essa solução foi legal porque antes todas as nossas coisas ficavam ou aqui na pia e dentro do armário. E aí a gente tinha tanta coisa que ficava acumulando, aqui na pia ficava feio, tava sempre cheio de coisa. Esse armário foi uma solução legal porque a gente dividiu em duas partes. Aqui a gente deixa algumas coisas mais de decoração, algumas coisas que ficam mais bonitinhas, amostras. E a gente fez esse espelho com a roldana em cima e é desse lado de cá que fica toda a nossa bagunça. São produtos de higiene e tudo o resto. Que aí de certa forma continua a mão, né? Que continua a mão, fica fácil de pegar. Aqui a gente pegou aquela roldana pra fazer porta, que o pessoal faz porta de correr mesmo e colocou aqui em cima desse armário. Então ficou simples, fácil aqui de tirar, colocar também e até pra limpeza também ficou bem simples. E aproveitando, né, como eu falei da bancada, aqui a pia a gente também fez com o texton, é o mesmo do chão, só que em outra cor, né? Mas o modelo é igual, então a gente conseguiu fazer de um tamanho que pegasse aqui também o armário que a gente já tinha e fazer toda a testeira. É a testeira? Que chama, amor? Não, chama roda banca. Roda banca, desculpa. A gente fez a roda banca e a pia tudo com o mesmo material. Bom, os metais, a gente escolheu ele nesse tom assim, parece um ouro envelhecido, tanto aqui da pia, quanto do banheiro, do chuveiro, os registros. E essa parte que eu falei da roldana, quando a gente comprou, ele veio na cor preta. Então a gente pintou com spray, spray dourado, fiz uma estilizada aí com spray preto também pra chegar o mais próximo possível, porque ele tava chamando muita atenção, assim ele não tá tão quebrando tanto o ambiente também. E essa acaba sendo uma dica legal, né amor? Usar tudo que for de metal, da mesma cor. Da mesma cor, tentar usar tudo da mesma cor que dá essa harmonia, fica... Porque realmente, quando a gente colocou ele tava preto, tava tudo igualzinho, bonitinho, só aquela tarjona preta aqui em cima. Como eu falei, a gente aproveitou o armário que a gente já tinha, não foi tão simples porque a bancada ficou um pouquinho menor do que a gente tinha antes, então eu tive que cortar um pedaço, arrumar daqui, arrumar dali. E a gente tá pensando futuramente até a gente tentar fazer um outro armário aqui embaixo, mudar um pouco a cor também. A gente tá estudando trocar esse aqui também. Aí a gente vai tentar pôr a mão na massa e a gente mesmo fazer. Bom, detalhe legal que a gente gostou também, que a gente resolveu fazer aqui na entrada, é o desenho do Brucinho, né? A gente fez esse formato aqui no contorno dele. A gente faz esse serviço também lá na Firma 21. A gente faz o rebaixo no porcelanato, no desenho que pede, a gente já fez... O primeiro que a gente fez foi do Mickey, e aí depois a gente começou a fazer vários, esse a gente fez aqui pra nossa casa agora. E a gente faz só o rebaixo no porcelanato, depois você vem e passa o rejunte, e aí fica o formato do desenho também. Uma coisa que não podia faltar, que é sucesso lá na Firma e aqui em casa, são as plaquinhas Pis. Aqui a gente tem o masculino e o feminino, o bebê né, que é a Liz, e o cachorrinho que é o Bruce. Lá no site da Firma 21, a gente tem outros modelos do casal Pi, tem outros modelos de cachorrinho, tem o menininho e a menininha. Então lá você pode encontrar várias opções e a gente também faz alguns personalizados. E esse aqui é o nosso banheiro, a Liz gostou muito né filha, de tomar banho e dar luz agora. Né filha, é muito legal esse pendente. É, tudo isso. Bom, como a Liz bem lembrou, a gente tem que falar dos pendentes aqui. Esses pendentes a gente comprou no Ashwing, e a gente optou por dois aqui, por ser uma coisa muito importante que a Ju, a Ju que foi a nossa arquiteta que, né, fez esse projeto do banheiro, falou pra gente que é pra equilibrar. Normalmente as pessoas colocam né, só um pendente de um lado, tudo isso fica super bonito, super charmoso. Mas quando você usa né, o banheiro pra se maquiar, pra fazer algumas coisas nesse sentido, é legal você ter as duas luzes pra você equilibrar. Pra um lado não ficar mais maquiado que o outro né, digamos assim. Eu sofro bastante com isso, é verdade. Então é algo que é bem importante de você pensar né, se for um banheiro ali que você usa como lavabo né, que não usa tanto, pode ser ali só um pendente mais cenográfico, digamos assim, mas se for um que você usa no seu dia a dia, que você usa pra maquiagem, essa iluminação é muito importante e esse balanço também dos dois lados. É, acho que a gente mostrou tudo né. É, a gente conseguiu várias soluções pra um ambiente tão pequeno, né, pra se tornar mesmo um spa né, pra toda a família assim. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui que a gente responde nos comentários, também pode mandar lá no nosso Instagram, o que mais? Alimente seu youtuber né, se inscreve, curte, comenta, que isso ajuda bastante a gente também. É, ajuda a gente a levar esse conteúdo pra mais gente que possa estar aí no momento de reforma, apresentando de ideias e soluções pra cá. Tchau, tchau. E é isso. Opa, prontinho. Eu vou tomar banho sozinha. Vai ficar aí. Dá tchau ali. Tchau. Dá tchau ali. Tchau. Manda um beijo. Ai, que linda. Tchau, tchau.